Oi meus amores, no vídeo de hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um produtor de cinema aqui de Presidente Alegário Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, dê o joinha, comenta, compartilha e me siga nas redes sociais Então, roda a vinheta! Nosso convidado de hoje, André Mendonça. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pelo convite, por participar aqui no seu canal É uma honra fazer parte daqui, do Conternante Presente Alegário, né? Muito obrigado! Eu que agradeço pela presença, muito obrigada! E hoje vamos falar um pouquinho sobre um filme que ele produziu Na minha cidade natal, comunidade rural, na verdade, Cruzeiro da Prata E aí, André, me conta como foi! Então, como todo mundo já viu, né? Que eu tinha feito gravar o filme sobre o lobisomem Que na verdade é o Contos e Causos É uma linda urbana, né? História antiga que as pessoas da povoada contavam, né? Aí, por curiosidade, essa história começou do nada Porque tem aquele livro que todo mundo conhece, que é o Terra da Esperança, né? Presidente Alegário, Terra da Esperança Eu tava lendo sobre as curiosidades lá, sobre histórias Porque eu tinha acabado de gravar o filme em São Paulo Né? Eu fiz o curso lá Aí eu cheguei e falei assim, ah, agora eu vou gravar alguma coisa pra Presidente Alegário Aí eu acabei lendo esse livro pra ter uma curiosidade, né? Que é o primeiro que eu vi, era o Diário Mundial do Vargas Mas aí depois, não tinha mais histórias Aí de repente eu fui pro bar Eu fui lá tomar o suquinho, fui comer o da carninha Assim que eu fui pagar a conta, tinha um rapaz que tava na mesa Eu falei pra ele assim, pô, cara Presidente Alegário não tem nada pra gente fazer O que a gente tem que fazer aí? Me dá uma ideia e me ajuda aí também Pra fazer alguma coisa Aí eu perguntei de onde que eu era Aí ele falou que era do Cruze da Prata Aí eu falei assim, por acaso tem alguma história lá, não? Pra contar pra gente, é um curiosidade e tal Aí eu falei, você tem uma boa pra te contar do Lobisomem Aí eu fiquei curioso, eu falei, mesmo? Como é que é essa história? Aí eu fui contando que as pessoas falavam Que tinha visto o Lobisomem Que tinha um senhor lá que transformava Aí a partir desse momento eu fiquei curioso E comecei a pesquisar E acaba dando certo, né? E comecei a produzir E como você conseguiu entrar em contato com o pessoal Lá do Cruzeiro da Prata pra estar contando essa história? Então, essa história foi bem engraçada Quando eu fiquei curioso pra correr atrás Pra saber um pouco mais das histórias Eu fui pesquisar na internet E achei um pouco dessa história voltada ao Lobisomem Aí eu achei o nome do senhor lá, né? Que chama-se o Ilídio Aí eu fui entrando em contato com as pessoas Que faz parte da família dele Família Landim Aí de repente eu coloquei lá no Facebook Pra tentar saber quem que era essa pessoa E uma pessoa marcou E passou lá o telefone do senhor Ilídio Que conta essa história Ele ficou famoso nos fatos Que é a história da internet Aí eu fico curioso Aí depois eu fui pro Cruzeiro da Prata Lá onde tinha Folha de Reis E por acaso eu topei com ele lá Assim do nada Aí eu fui conversando com ele Aí ele me contou um pouco das histórias Aí eu fui acrescentando Gravei o áudio E fui escrevendo também um pouco o que ele conta E aí a partir desse momento Eu comecei a procurar Quem morava no Cruzeiro da Prata Quem conhece essa história Então a amiga minha na internet Ela chama a Arielly Um abraço pra você, Arielly Muito obrigado Se não fosse você Nada teria acontecido nesse projeto Muito obrigado, viu? Aí ela me indicou a avó dela Eu acabei lá na fazenda dela A gente conversou Gravou o documentário E a partir desse momento Começou a produção Isso aí Eu também conheço Algumas histórias de lobisomem E como que você entrou em contato com a Globo? Então, depois que eu tinha Todo o processo prontinho Eu tinha entrado em contato com a Globo Pra vir aqui presente o legado Que é o programa Eu Tô Indo Foi a partir desse momento Que eu apresentei o projeto pra eles Aí eles acabam me ligando E marcou o dia E vem aqui presente o legado E a gente acabou gravando E me conta como que foi essa experiência Então essa experiência foi bacana O pessoal falou que vim pro presidente Deu aquela fria na barriga Falei, pô, eu consegui O negócio era meu sonho Mostrar um pouquinho da nossa cultura Da nossa cidade Agora eu vou poder realmente Mostrar meu trabalho E eles vieram aqui presente o legado A gente se encontrou na praça A gente estava lá, estávamos no café Me esperando E a gente acabou indo pro Cruzeiro da Prata A gente foi na parte da manhã E a gente ficou até de noite Esperando anoitecer Pra mostrar todas as cenas E a gente gravou um pouco do Cruzeiro da Prata Mostrou o povoado Conversou um pouquinho com as pessoas lá As crianças Mostrando como que é a comunidade A comunidade tranquila E pessoas trabalhadoras Humildes E a gente acabou mostrando um pouco Do Cruzeiro da Prata Pra quem não conhecia Faz parte do município de Presidente Legado E foi a partir desse momento Que a gente começou a gravar Foi uma emoção pra todos E foi isso que acabou acontecendo E mostrando um pouquinho Da vida de sua terra Que foi um prazer Porque é uma comunidade muito grande E a gente ficou lá o dia todo A gente brincava, zoava E o apresentado era muito engraçado Todo mundo conhecia ele Que é o Mário Ex-dupla, o Mark Mário O vento imbejou seu cheiro E a primavera trouxe flores pra ela Até quem passar ligeiro Pode notar A galera cantou de sertanejo Que fez sucesso no Brasil Você sabe disso, né? Lembro, lembro sim Então, fez sucesso aqui no Brasil todo E acabou se tornando um apresentador Então foi uma experiência incrível Não tem nem o que falar Eu acho que eu já cumpri minha missão E realizei meu sonho De mostrar um pouco do meu trabalho Um pouco do Presidente Vergara E um pouco do Cruzeiro da Prata Por todo o Brasil Isso, minha casa lá do Cruzeiro da Prata Ficou famosa Aparece no vídeo Vamos deixar aqui um trechinho Pra vocês estarem assistindo E depois vocês assistem completo Tá na internet? Por enquanto não Eu tô acabando de fazer as gravações ainda A gente vai finalizar agora neste sábado A gente vai gravar na biblioteca Vai gravar também as cenas da Múltipla Rua Na biblioteca Começa a contar a história Pra depois entrar as cenas do filme mesmo A professora conta a história E as crianças ficam assustadas E a partir daquele momento Entra o trecho do filme na frente Como se fosse uma imaginação Voltando ao tempo E as pessoas curtam as histórias Então a gente vai terminar aí Prévia disponibilizando o link Pra vocês baixarem aí, tá bom? Por enquanto vocês podem ver o pedacinho do trecho Do filme O que que tá acontecendo E as gravações Mas a reportagem tá na internet, né? Tá na internet Eu vou passar o link também Tá lá no meu Facebook Quem quiser entrar lá Que é o André Mendonça Leite Tem o link lá da reportagem Pra vocês verem A reportagem que foi feita Pela TV Rede Globo No programa Tô Indo Vou deixar o link aqui também No box de informações Eu fui pra São Paulo há pouco tempo Fiz o curso, né? De cinema E aí de repente O menino falou Se André tem uma boa pra te contar Falei o quê? É sobre o lobisomem Falei, como? Sobre o lobisomem? E aí? Conta pra gente um pouquinho Dessa história O que é lobisomem? Como que funciona? Ah, sim, então Essa história do lobisomem É uma curiosidade Né? Porque pela pesquisa que eu fiz Pelas pessoas falando Eu conversando com as pessoas Me contando o caso Falava que tinha um Que era o tal de Mané Bonito Que era o O cara que se transformava Em lobisomem Ninguém sabe dele Não sabe se existiu Ou se já morreu Então isso é mito pra gente É uma lenda urbana pra gente Né? É uma história Que o lobisomem Assustava os moradores Do povoado de Cruzada da Prata Ué, credo Né? Que falava com o lobisomem E comia as galinhas Os cachorros Os gatinhos Tudo que vinha pela frente Aí começou as histórias Atacavam e assustavam As moradoras de lá Foi a partir daí Que as pessoas Até hoje Contam isso Muitas falam Ah, mas isso é mentira Isso é verdade É claro É uma lenda Né? Mas muitas pessoas Hoje No século XXI As pessoas confirmam Que as vezes Eu também conheço Eu também conheço Algumas histórias Que é sempre na quaresma Isso O meu canal Obrigada por valorizar O meu canal Obrigada por valorizar a nossa cultura Amém Deus abençoe Deus abençoe você também Vamos deixar aqui as redes sociais dele O e-mail O e-mail está aqui embaixo E muito obrigada pela atenção de todos vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Dar o joinha Curtir Comentar Compartilhar E seguir o André Também nas redes sociais Um beijão pra vocês E fiquem com Deus É isso aí galera Até mais Fiquem com Deus